A história começa com um garoto, Magu, caçando um porco com uma mira perfeita de longe, com a ajuda de um amigo abençoado com habilidades de detecção. Após a caçada bem-sucedida, seus amigos começam a elogiá-lo por sua caça impecável, o que o faz sentir-se tímido, mas feliz por ser útil, embora ainda não tenha recebido sua habilidade. Em seu mundo, todos recebem uma habilidade de Deus após atingirem a idade adulta, e essa habilidade pode ser de qualquer tipo. Algumas habilidades melhoram drasticamente o manejo de espadas ou concedem habilidades médicas, enquanto outras podem transformar uma pessoa em um mestre da culinária. No entanto, há também as habilidades secundárias, que podem trazer desvantagens e até mesmo ser consideradas uma maldição para alguém. Os amigos de Magu lhe perguntam qual habilidade ele quer adquirir. Um de seus amigos queria que ele se juntasse ao grupo deles para ganhar muito dinheiro, enquanto outro amigo queria que ele se juntasse à corporação de vigilantes de seu pai e ajudasse os cidadãos. Mas Magu queria decidir tudo isso depois de receber sua habilidade. Ele diz a seus amigos que deseja adquirir uma habilidade que possa beneficiar a cidade. Um de seus amigos responde que ele deveria ser um pouco ganancioso e pensar em seus próprios benefícios. No entanto, seu outro amigo lembra de que ele quer se tornar igual a seus pais, que se sacrificaram ao proteger a cidade do lagarto mutante gigante. Seus pais faziam parte da estimada corporação de vigilantes do primeiro e segundo lugar da cidade. Eles eram legais, bondosos e adorados por todos na cidade. Um dia, um lagarto mutante de tamanho gigante atacou a cidade, e os pais de Magu o enfrentaram. Sua prioridade era proteger a cidade, e eles cumpriram sua missão matando Lizard. No entanto, eles tiveram que sacrificar suas vidas para isso. Seu único desejo para Magu era ter uma vida feliz. Desde então, a cidade inteira cuidou de Magu, garantindo que ele nunca sentisse a ausência de seus pais. Ele cresceu com a ajuda e o apoio deles e agora queria retribuir a gentileza alcançando uma boa habilidade. Hoje era sua cerimônia de maioridade e ele estava animado e nervoso, sabendo que seria abençoado com uma habilidade. Ele foi à igreja com muita esperança, sem saber que receberia a habilidade secundária Decoe. Decoe era uma habilidade que atraía monstros dia e noite, considerada uma das piores habilidades. Ele estava incrédulo e desejava ter outra habilidade, mas as habilidades eram predeterminadas e não podiam ser alteradas, o que o fez sentir como se fosse uma sentença de morte. Ele estava realmente chateado e não estava pronto para aceitar seu destino. Ele olhou para o pastor com esperança, mas o pastor só pôde expressar sua simpatia, pois não podia intervir no plano de Deus. Perdendo toda a esperança, Magu saiu da igreja, perguntando-se o que deveria fazer em seguida. Ele queria viver para a cidade, mas todos os seus planos fracassaram depois de receber essa habilidade. No caminho de volta para casa, ele ficou chocado ao encontrar uma grande multidão em frente à sua casa, arrumando seus pertences. Algumas pessoas estavam discutindo sobre o fato de ele ter recebido uma habilidade não autorizada, enquanto outras estavam colocando seus pertences em um carrinho. Quando ele perguntou por que estavam fazendo isso, disseram-lhe para deixar a cidade para o bem de suas vidas e viver em uma cabana de caça nas montanhas. Magu não estava pronto para acreditar nisso, mas um velho apareceu diante dele, explicando que agora ele é uma ameaça para os cidadãos por causa de sua habilidade de chamariz. Sua habilidade atraía monstros, colocando a cidade em perigo. Todos ficaram furiosos e queriam que ele fosse embora. Alguns gritavam que ele poderia causar outro ataque do Homem Lagarto, enquanto outros diziam que não precisavam mais dele. Ninguém se lembrava de como seus pais perderam a vida salvando a cidade. Eles estavam preocupados apenas com suas próprias vidas. Magu aceitou seu destino e decidiu deixar a cidade. Indo em direção às montanhas com seu carrinho cheio de bagagem, ele se perguntava o que havia feito de errado para merecer tal destino. Ele sempre desejou o bem para a cidade. Então por que estava sendo punido dessa forma? De repente, um grande Dark Cobold apareceu na frente dele, e suas habilidades começaram a atrair monstros. Os Dark Cobolds se multiplicaram e Magu correu o mais rápido que pôde em direção às montanhas, com vários Dark Cobolds o seguindo. Enquanto corria, ele só conseguia pensar em seus pais e no desejo deles de que ele vivesse e se protegesse a cidade. Os Cobolds o atacaram e ele revidou, mas o grande número de Cobolds o dominou, fazendo com que ele ficasse mais fraco e perdesse a concentração. Os Cobolds continuaram a golpeá-lo um a um, e ele se viu cada vez mais fraco. De repente, uma bela voz ofereceu ajuda a Magu. Enquanto um grupo de Cobolds das Trevas estava batendo em Magu e ele estava perdendo toda a sua força, ele ouviu uma bela voz. A voz lhe ofereceu ajuda. Magu se virou para ela e, para sua surpresa, uma linda garota estava diante dele. Magu ficou chocado. Ele perguntou àquela garota o que ela estava fazendo em um lugar tão perigoso. Ele queria ajudar a garota. Enquanto isso, um Dark Cobold deu um soco tão forte em Magu que ele voou para longe e caiu no chão. Magu tentou se levantar do chão. Para sua surpresa, a garota ainda estava lá. Ele pensou que se não ajudasse a garota a sair desse lugar, ela também estaria em apuros. Magu ficou muito chocado quando a garota lhe pediu para fugir. A garota criou uma grande bola de luz em sua mão e atacou os Cobolds com ela. Os Cobolds caíram longe devido ao ataque. Magu começou a se perguntar como aquela pequena garota era tão forte. O que ela é? Ela está usando algum tipo de magia? A garota se virou para Magu para dizer que estava bem. Os Cobolds tentaram novamente atacar Magu e a garota ficou furiosa. Ela começou a pensar que não permitiria mais que aqueles Cobolds machucassem Magu. Ela criou um grande ataque de trovão, que fez com que todos os Cobolds caíssem longe e morressem. Magu também caiu longe e se machucou. A garota ficou preocupada e começou a correr em direção a Magu. Magu estava muito machucado e não estava em seus sentidos. A menina colocou a cabeça de Magu em seu colo. Ela sentia muito por tê-lo machucado. Quando Magu voltou a si, perguntou de quem era esse colo. Ele viu a garota e se levantou. Ele disse a ela que podia atacar os Cobolds, mas estava coberto de arranhões. Ele lamentou estar ferido e não poder ajudá-la adequadamente. Mas, para sua surpresa, não havia mais Cobolds o atacando. Ele começou a se perguntar para onde foram todos os Cobolds. A garota apontou para eles, dizendo que havia pegado todos. Foi um momento chocante para Magu. Ele não conseguia acreditar em seus olhos. Como todos eles estavam mortos? Como essa menina fez isso? A garota é algum tipo de mágica? Ou ela é uma maga? Neste mundo, algumas pessoas possuem tipos estranhos de poderes e são chamadas de magos. Mas, para se tornar um mago, é preciso ter habilidades exclusivas. Magu estava olhando para a garota com Span. Ele achava que a garota era muito jovem para ter esse tipo de poder. Mas as ações dela o fizeram pensar. Ela é realmente tão jovem ou mais velha? De repente, a garota quebrou o silêncio gritando que não estava usando nenhum tipo de magia. Magu respondeu que, então, como ela matou tanto os Cobolds sozinha? A garota pediu a Magu que se movesse um pouco e depois se levantou com satisfação no rosto. Ela tinha certeza de que Magu não era uma pessoa perigosa. E não havia necessidade de esconder sua verdadeira identidade de Magu. Ela disse a Magu que compartilharia um segredo especial com ele e lhe mostraria quem ela realmente era. De repente, ela desapareceu em um grande raio de luz. Magu ficou ansioso com o que estava acontecendo. Como esse grande raio de luz apareceu? Como a forma de seu corpo está mudando? Que tipo de poder maluco é esse? A voz da garota apareceu, perguntando o que ele achava dela. Quando o raio de luz desapareceu, era um dragão que estava diante dele. Magu ficou atônito. Um dragão? Ele gritou. Em seguida, deu-lhe um tapinha, pois estava surpreso com o fato de a garota ser um dragão. De acordo com Magu, a garota era como uma fera divina de um conto de fadas. Esses tipos de feras costumavam aparecer nas histórias e lendas. Eram monstros capazes de falar a língua humana, mas que tinham poderes como os de um dragão. O dragão se transformou novamente em uma garota e pediu a Magu que a chamasse de Loa em vez de dragão ou animal divino. Magu também se apresentou a ela. Magu queria se aproximar dela, mas disse que era muito velho para isso. Ao ouvir isso, Loa perguntou, chocada, por que ele estava se chamando de velho? Magu respondeu que é por causa de sua habilidade Dekoi, que pode atrair monstros. Portanto, Magu não quer colocar Loa em perigo ao ficar perto dela. Loa ficou frustrado e respondeu porque Magu acha que um dragão pode ter medo desses monstros insignificantes. Ele pediu a Loa que fosse embora porque não queria causar mais problemas a ela. Ele ficou muito emocionado com a ajuda dela, mas Loa se recusou a ir embora. Ela lhe disse que estava tão atraída pela voz dele que não queria deixá-lo imediatamente. Magu perguntou, confuso, por que ela se sentia atraída pela voz dele? Loa lhe disse que ele estava determinado a viver e nunca morrer. Ela podia ouvir a voz dele devido às suas habilidades, por isso voou em direção à Lagoa. Ela disse que ele não entenderia o que ela estava dizendo, mas Magu se desculpou porque ele costumava pensar que só podia atrair demônios. Ele não sabia como atrair outras feras. Loa lhe disse que a habilidade que ele está chamando de Dekoi é, na verdade, conhecida como Dekaler entre os dragões. De acordo com Loa, ela também é chamada de Dekaler entre outros seres. Loa lhe perguntou se ele tinha capacidade de chamar demônios fora do resto do mundo, o que fez Magu pensar sobre sua habilidade. Loa disse que essa habilidade pode ser usada para chamar feras divinas e pode fazer com que o homem e as feras prosperem junto. Magu se perguntou como ele costumava pensar que tudo isso era um conto de fadas. Mas Loa também se preocupou com o fato de que, se ela pode ouvir o pensamento dele de longe, então outras feras também podem ouvir-o. Ela se perguntou que outros tipos de feras podem ser chamadas. Ela se perguntou que outros tipos de animais teriam ouvido seus pensamentos. Magu começou a pensar em como os kobôs estavam reagindo quando ele estava pensando em salvar a cidade. Magu finalmente percebeu que Dekoi é o produto da habilidade de transmitir o pensamento de alguém a uma fera, mas também era estranho e desconfortável para ele que seus pensamentos não fossem mais privados. Ele começou a pensar que as outras pessoas que possuíam a habilidade de chamariz também foram salvas por alguma fera divina lua. Se sim, então por que ainda se fala que as pessoas com habilidade de chamariz têm vida curta? Loa disse que as pessoas que possuem a habilidade de chamar também têm mentes sujas. Elas exigem muitas coisas e os dragões não ajudam esse tipo de gente ruim. Mas Magu era diferente, de acordo com Loa, que só queria viver ao máximo. Por isso, Loa se interessou por ele e quis conhecê-lo melhor. Ela não queria se tornar o alvo de uma pessoa de coração honesto e sem mentiras. Magu lhe disse que queria retribuir a bondade dos cidadãos. Mas quando ele recebeu a habilidade de Kui, isso foi uma espécie de punição para ele. Ele também queria morrer por causa disso. Magu perguntou a Loa se é possível que ele possa ser útil a alguém novamente. Loa respondeu com entusiasmo que sim, ele pode fazer isso. Então Magu se levantou e perguntou a Loa se ele estava agradecido pelo incentivo, mas se ela poderia lhe emprestar seus poderes. Loa concordou e abraçou Magu. Ela lhe disse que cuidará dele. Magu ficou muito grato a ela. Loa o abraçou com tanta força que Magu caiu no chão. Loa pediu desculpas. Agora Magu queria descansar um pouco e o trem de caça estava logo ali na esquina. Ele levou sua bagagem para lá e começou sua nova vida com Loa. Na manhã seguinte, quando Magu ainda estava dormindo, alguém abriu a porta com um estalo. Era outra garota bonita. Ela pediu a Magu que não se preocupasse com nada, pois ela cuidaria dele de agora em diante. Magu ficou surpreso e perplexo com a aparição repentina da moça. Ele perguntou, quem é você? A garota se apresentou como Fia, a Fênix, explicando que sentiu o poder das palavras de seu mestre e atravessou o mar para chegar até ele. Magu não conseguia acreditar como ela conseguiu atravessar o mar em apenas uma noite, uma viagem que normalmente levava meses. Nem conseguia entender como uma Fênix apareceu diante dele. Ele então percebeu que isso era o resultado de sua habilidade. Fia ficou frustrada com a reação fria dele, pois esperava que ele ficasse mais surpreso com a chegada dela. Mas Magu lhe disse que havia passado pela mesma situação ontem. Fia ficou furiosa com ele. De repente, Lua se levantou do outro lado da cama de Magu, esfregando os olhos e se perguntando com quem Magu estava falando tão cedo pela manhã. Magu lhe perguntou por que ela não estava dormindo em outro quarto. Quando Lua voltou a si, viu uma pena na cama, olhou para Fia e percebeu que ela era uma Fênix. Ela gritou com raiva, uma Fênix. Fia também ficou furiosa e perguntou o que um dragão estava fazendo ali. Magu tentou acalmá-las, mas elas lhe disseram que o dragão e a Fênix não se dão bem e que lutam pela supremacia no céu há milhares de anos. A raiva dos dois gerou um trovão que fez com que uma das paredes da casa caísse. Magu pediu com raiva que eles parassem. Depois de terminar a briga, ele cobriu a parede quebrada com folhas de madeira. Ele as repreendeu dizendo que estava prestes a perder outra casa por causa delas. Tanto Fia quanto Lua pediram desculpas. Quando Magu percebeu que elas o estavam chamando de mestre, pediu a elas que o chamassem pelo nome. Mas Fia disse a ele que não poderia fazer isso porque, se há um chamador que pode ler a mente e o sangue de uma fera, o que é obrigatório para uma fera dar a ele no momento da necessidade, então eles não podem chamar seu nome do nada. Fia lhe disse que ele tem um bom coração e que ela está pronta para ajudá-lo a qualquer momento. Ao ouvir isso, Lua ficou com ciúmes. Magu disse aos dois que está feliz por ambos os animais estarem perto dele. Ele não quer sobrecarregá-las, mas sabia que precisava da ajuda delas. Ele pediu que eles se dessem bem, pois os três vão viver juntos. Lua teve um coração bondoso e concordou sem pensar mais. Fia também não quer se afastar. As duas prometeram se dar bem. Magu agradeceu a ambas e sugeriu que agora elas deveriam ir para a mesa de jantar para tomar o café da manhã. Enquanto comiam, Magu lhes disse que tinham comida suficiente para alguns dias, mas depois disso deveria haver uma fonte adequada de onde pudessem obter alimentos para sobreviver na floresta. Ele lhes disse que há uma área de onde podem obter vegetais silvestres e água. Isso não era muito conveniente para eles, mas garantir um campo e um poço é a única solução. Assim, depois do café da manhã, eles decidiram ir em busca de água potável. Magu estava muito animado, mas quando puxou a carroça, percebeu que não tinha força suficiente por causa dos ferimentos. Quando Fia e Loa o viram se debatendo, correram até ele e ofereceram ajuda, mas Magu recusou, dizendo que pelo menos isso ele pode fazer. Porque se algum tipo de demônio aparecesse, os dois deveriam derrotá-lo. Fia olhou para ele com um semblante triste e disse que estava ali para ajudá-lo. Mas Magu convenceu os dois, dizendo que não era preciso. Mas Magu convenceu os dois dizendo que puxar carroça é um tipo de boa reabilitação. Tanto Fia quanto Loa se perguntaram por que Magu está saindo daqui sozinho e não está voltando para sua cidade natal. Logo elas perceberam que Magu havia sido expulso de sua cidade natal. As duas ficaram com muita raiva e queriam dar uma boa lição nos habitantes da cidade, mas Magu desviou a atenção delas para a lagoa. Loa ficou empolgado e correu para lá para brincar com a água. Fia não quis se juntar a ela, pois não queria apagar suas chamas, mas Loa brincou jogando água nela. Isso levou a uma breve discussão entre Fia e Loa, que Magu interveio para impedir. Fia percebeu que Magu estava ficando tímida porque suas roupas estavam um pouco expostas depois de molhadas. Ela provocou Magu, mas Loa estava ficando com ciúmes. Por fim, as duas ajudaram Magu a encher os potes de água e a coletar vegetais e ervas medicinais, pelo que Magu ficou muito grata a elas. No entanto, Fia sentiu algo se aproximando da floresta e avisou seu mestre para ser cauteloso. Todos ficaram curiosos sobre o que estava prestes a surgir da floresta. Magu não estava mentalmente pronto para receber outros demônios, pois muitas coisas aconteceram ontem e era muito cedo para ele. Fia pediu a Magu que se afastasse e instruiu Loa a ficar perto dele. Mas, como Magu estava esperando, um novo demônio apareceu na frente dele. Ele era gigante e tinha dentes grandes. Magu gritou, chocado, que se tratava de um troll comedor de humanos. Magu ficou chateado e percebeu que o monstro apareceu por causa de sua habilidade Dekui. Ele se culpou por ter colocado Loa e Fia em perigo. Fia atacou o troll, mas não pôde ajudar muito porque estava coberta de água. O troll então a atacou, mas Fia se transformou em uma fênix e atacou o troll novamente. Primeiro, ela fez um ataque de pena. Quando o troll se ocupou em impedir o ataque, ela começou a lançar bolas de fogo contra ele. O troll se queimou e morreu. Magu agradeceu a Fia por tê-lo salvo, mas um grande grupo de trolls apareceu novamente. Eles os enfrentaram furiosamente e decidiram correr para casa o mais rápido que pudessem. No caminho de volta para casa, diferentes tipos de demônios tentaram matá-los, mas com a ajuda de Loa e Fia, eles conseguiram chegar em segurança com a comida e a água que coletaram. Depois de chegar em casa, Magu percebeu que toda vez que eles vão para a estrada, ela se torna um desastre. Ele decidiu que, antes de colocar suas vidas em ordem, eles precisariam fazer algo a respeito de todos os demônios. Loa sugeriu a Magu que ela poderia se livrar de todos os demônios para ele. Magu lhe perguntou se é possível se livrar de todos eles completamente. Loa respondeu que é impossível completamente, mas que ela pode pelo menos tentar. Tudo o que ela precisa fazer é voar para perto das montanhas. Fia perguntou se ela estava realmente pronta para deixar seu antigo território para lutar contra os demônios. Magu percebeu que, quando um dragão estabelece um território, ele fica lá pelo resto da vida. Magu nunca quis usá-los em seu benefício. Por isso recusou essa ideia de Loa, mas ela disse a Magu que um dia os dragões teriam de viver por conta própria. Ela estava pronta para estabelecer um novo território nessa montanha. Ela garantiu a Magu que estava fazendo o bem desde que chegará lá. O fato de estabelecer o território na montanha não significa que ela não possa ir a nenhum outro lugar. Magu ficou muito emocionado com as palavras dela. Loa pediu a ele que a tratasse como uma adulta. Mais tarde, Magu preparou o jantar para eles. Ambos gostaram muito do jantar porque era a primeira vez que comiam uma refeição cozida. Magu ficou satisfeito com o fato de haver água suficiente na casa por enquanto. Mas agora a prioridade deles é cultivar um campo. Loa e Fia sugeriram que eles trouxessem vegetais da montanha. Mas Magu não estava disposto a correr nenhum tipo de risco. Além disso, ele sempre quis ter uma grande fazenda. Ele tinha sementes de alguns vegetais. Loa lhe perguntou se ele sabia alguma coisa sobre a agricultura. Magu respondeu que já ajudou seus amigos na agricultura. Mas Fia disse que eles não têm água suficiente para isso. Magu se perguntou se seria possível para eles construir canais de água. Ele provocou Fia dizendo que os canais geralmente se desenvolvem por conta própria, ao que Fia fez uma expressão engraçada. Mas Fia disse que eles tinham muito tempo para pensar em tudo isso e que estavam prontos para ajudá-lo nessa missão. Eles queriam que Magu vivesse sua vida do jeito que quisesse. Loa então partiu para afugentar os demônios e Magu pediu a Fia que o ajudasse a arar o campo. Fia pegou uma espada poderosa e a entregou a Magu. Ela lhe disse que ele poderia proteger sua vida usando essa espada. Magu ficou agradecido e envergonhado porque só estava recebendo a ajuda das duas. Fia o abraçou e disse que elas poderiam arriscar suas vidas por ele. Mas Loa voltou e, quando viu Fia abraçando Magu, ficou com raiva e a atacou. Fia também atacou e as duas começaram a brigar. Magu as viu e pensou que, de alguma forma, ele também poderia ser útil para elas. Na manhã seguinte, quando Magu acordou, ficou chocado porque havia um poço em frente à sua casa. Magu estava se perguntando como um poço apareceu na frente de sua casa. Não havia nada aqui até ontem. A água é potável? Enquanto ele pensava em tudo isso, uma linda garota apareceu atrás do poço e perguntou a Magu se ele era o interlocutor que a havia convocado. A habilidade de Magu começou a se transformar instantaneamente e ele se perguntou quem era essa garota. A garota se apresentou como uma era, um espírito da água insignificante. Magu se perguntou se ele já havia se acostumado com isso. Ele também se apresentou e perguntou a Maera se ela também era uma fera divina. Ao que ela respondeu que sim e lhe disse que era da tribo Kelpie. Os Kelpies são um tipo peculiar de cavalos sagrados que reinam sobre as águas subterrâneas, dominando até mesmo grandes ondas, como rios e águas interiores. Magu pensou novamente que esses tipos de animais são normalmente encontrados em contos de fadas. Ele perguntou a Kelpie por que ela estava aqui, ao que ela respondeu que eles têm uma regra antiga, segundo a qual eles devem ajudar os que precisam de ajuda para encontrar água. Portanto, ela estava preocupada porque foi informada de que seu interlocutor precisava de água. Ao ouvir isso, Magu voltou a se perguntar como isso é possível, mas então ele se desculpou. Maera disse a ele que não se desculpasse e que estava feliz por vê-lo feliz, pois havia trabalhado muito para construir esse poço. Magu agradeceu a ela por ter feito isso. Ele perguntou a Maera como foi possível preparar um poço durante a noite com água potável. Ela respondeu que não era nada demais para ela, pois só precisava manipular a água subterrânea. De repente, Fia apareceu e perguntou com raivo o que um Kelpie estava fazendo aqui. Lua estava se escondendo atrás de Fia, mas ficou feliz ao ver o Kelpie. Também foi interessante para Maera encontrar um dragão e uma fênix junto. Lua expressou prazer ao cumprimentar Kelpie, mas Fia estava muito brava. Ambos os seus competidores estavam aqui ajudando Magu. Ela também gritou com Magu, perguntando por que ele estava atraindo seus estúpidos inimigos para si. Magu a acalmou e preparou o café da manhã para todos eles. Para Maera, foi uma boa experiência porque ela nunca havia comido uma refeição humana antes. Lua disse a ela que agora eles vão plantar um jardim para Magu, onde ele poderá cultivar diferentes tipos de vegetais. Lua começou a plantar as sementes, mas Magu ficou tensa porque não era o momento certo para plantar. Fia advertiu que, se ela estragasse as sementes que o mestre lhe trouxesse, estaria condenada. Mas Lua fez uma espécie de mágica e levou alguns minutos para que os vegetais e as plantas crescessem completamente. Todos ficaram chocados com o fato de Lua ter feito isso sozinha. Ela contou a Magu que seu avô era um dragão terrestre que controla o poder da Terra. Eles são basicamente a reencarnação da Terra. Portanto, Lua herdou esse poder dele. Lua então pediu a todos que experimentassem as frutas das árvores. As frutas eram tão saborosas que eles não conseguiam parar de comê-las, especialmente Fia. Lua agradeceu a Maera por tudo isso, o que a surpreendeu. Lua lhes disse que só pode usar esse poder quando há muita água disponível e que tudo isso foi possível graças ao poço que Maera fez. Maera ficou feliz por ter sido útil a eles. Lua sugeriu que ela deveria cultivar mais plantas usando seu poder e pediu a Magu e Fia que arassem o campo restante. Quando Maera estava ocupada regando as plantas com seu poder, ela acidentalmente criou uma lagoa de água quente. Mas para Magu, essa foi uma boa surpresa. Magu pediu a Maera que expandisse essa lagoa e a cercasse com pedras. No final do dia, Lua e Fia estavam tão cansadas que demoraram um segundo para desmaiar depois do jantar. Maera estava curiosa sobre a lagoa, por isso estava trabalhando nela. Magu foi ver Maera para checar se ela estava bem. Maera perguntou a Magu se ela poderia ficar com eles por algum tempo, pois para os Kelpies é difícil controlar seu poder e levar algum tempo para desenvolver canais e canais de água. Além disso, é uma tradição entre os Kelpies que os jovens deixem sua cidade natal para treinar e ganhar experiência. Essa montanha tem muita água para seu treinamento. Magu respondeu que ela pode ficar o tempo que quiser. Ele estava feliz por ter conseguido amigos tão bons. Mas alguém estava observando os dois do tronco da árvore e se perguntando como Magu ainda estava viva. Na aldeia, algumas pessoas no escritório da Vigilante Corpies estavam discutindo como viram poucos demônios desde que Magu deixou a aldeia. Eles devem tê-lo seguido até a montanha. O segundo homem respondeu que sim, essa é a realidade. Logo, a garota que estava ouvindo a conversa de Maera e Magu do tronco da árvore chegou ao escritório e disse ao pai que Magu estava vivo. Ela era a mesma garota que queria que Magu se juntasse a seu pai como Vigilante Corpies antes de ele receber a habilidade Dekoe. Seu pai perguntou, chocado, como ele estava sobrevivendo ali. A garota respondeu que ele está bem e que não há sinais de guerra lá. Além disso, ele não está vivendo sozinho lá. Algumas feras divinas, como os dragões, também vivem com ele. O segundo homem respondeu, preocupado, que Magu agora é uma ameaça para todos eles. E se ele irritar o dragão com um erro estúpido e voltar correndo para a cidade? Isso pode causar muitos danos. O velho, que pediu para Magu deixar a cidade antes, entrou na conversa e sugeriu que agora eles deveriam matar Magu, pois ele continuará atraindo diferentes tipos de animais. Ao ouvir isso, a menina e outro menino, que eram amigos de Magu, ficaram preocupados. Aqui na floresta, Magu estava tentando usar a espada que Fia lhe deu de presente. A espada estava criando fogo. Magu achava que não era nenhum tipo de criatura mágica, mas usar a espada fazia se sentir diferente. Ele então notou que Lua estava olhando para ele com uma expressão de ciúme. Magu perguntou a ela por que estava preocupada. Lua respondeu que, assim como Fia, ela também queria lhe dar algo importante. Magu lhe garantiu que ela já estava fazendo muito por ele. Ela foi a primeira a salvá-lo e tem um lugar especial em seu coração. Lua lhe disse que queria que seu interlocutor ficasse seguro, confiando a ele uma parte de seu poder. Tanto os dragões quanto as fênix têm a mesma tradição nesse caso, pois Fia também acrescentou uma parte de seu poder à espada. Ela explicou que essa tradição se originou da lenda do primeiro chamador. De acordo com uma história que foi transmitida à sua família, há muito tempo, um ser chamado Deus Demônio apareceu e tentou dominar o mundo com medo. Então, um homem que tinha uma conexão com muitas feras divinas o derrotou unificando os poderes dessas feras. Mas ele morreu em troca de derrotar os demônios. Lua pegou sua espada e a entregou a Magu, dizendo que queria que ele usasse seus poderes apenas para se proteger. Magu ficou comovido com as ações de Lua e ele disse que ela deveria permitir que ele usasse esses poderes para protegê-la também. Lua e Magu ficaram felizes, observando o carinho que um tem pelo outro. Magu agora estava motivado a fazer o máximo que pudesse por essas feras divinas. Ele saiu para caçar coelhos para o jantar. Enquanto caçava, pensou que essas feras eram a razão de ele estar vivo hoje. Ele nem mesmo estava triste por ter deixado a cidade. Ele queria retribuir a eles, então decidiu assumir a liderança na alimentação, nas tarefas domésticas e no levantamento de coisas pesadas. Logo, um grupo de lutadores apareceu na frente dele, declarando que o haviam encontrado. Magu ficou chocado com o fato de eles terem ido tão fundo nas montanhas. Eles começaram a bater em Magu. Então, o velho do escritório da vigilante Corp pediu que eles parassem. Ele disse a Magu o quanto ele é perigoso para a cidade. Ele trouxe o dragão para cá com sua habilidade Dekui. Agora só é seguro matá-lo para proteger a cidade. O velho ordenou que o grupo de lutadores matasse Magu. Quando eles começaram a atacá-lo, Magu revidou. Ele estava furioso porque as pessoas de sua cidade natal não o deixavam viver em paz. Primeiro, eles o expulsaram da aldeia e agora querem matá-lo. O velho disse que ele não deveria agir de forma egoísta, colocando as pessoas da cidade em perigo. Eles cuidaram dele e o ajudaram a crescer. Magu pensou que agora não seria possível escapar da situação porque o velho é tão forte que pode transformar vários kobolds em cinzas em um piscar de olhos. Mas Magu reagiu com todas as suas forças. Ele pediu que eles se afastassem. Caso contrário, ele destruiria a cidade deles. Ele também tentou esclarecer que os dragões não são perigosos como outros monstros. Eles podem falar e entender a linguagem humana e não destroem desnecessariamente seu território. Logo, uma flecha vinda da floresta feriu Magu. Eram seus amigos da Vigilante Corp. Magu se feriu porque a flecha atingiu seu ombro. Ele então viu o ataque de Penas vindo em direção ao lutador. Ele sabia que era Fiana. De repente, ele se deu conta de que tinha espada de Fia e poderia pegar emprestada a força dela. O velho lançou uma bola de fogo em sua direção, mas Magu conseguiu parar o ataque graças à espada de Fia. Ele então percebeu que, com apenas uma espada, poderia destruir a magia deles. O velho então o atacou com balas de água maiores. Magu pensou que a espada de Fia poderia ser uma má escolha para isso. Mas, de repente, puxou a espada de Loa e impediu o ataque. O velho ficou em choque, imaginando o que estava acontecendo. Magu não é nem mesmo um feiticeiro, nem um mago, mas menos que um sábio. Como ele adquiriu poderes tão extraordinários? Magu respondeu que esse é o poder de Dekoi, que o velho e seus seguidores expulsaram. Ele recebeu esse poder de todos aqueles que emprestaram sua força a ele. O velho respondeu que ele estava certo e que Magu agora é um perigo para todos eles. Eles começaram a atacar Magu novamente. Magu percebeu que, apesar de estar tomando emprestado o poder de todos, é difícil ser atingido por essa magia repetidamente. E ele só pode usar suas habilidades mágicas com a ajuda de armas mágicas. O velho disse que não permitiria que Magu vivesse assim e tentou atacá-lo com a Detonação Celestial. Magu percebeu que já havia visto a mesma magia uma vez, quando um enorme enxame de demônios atacou uma cidade. A magia destruiu a cidade inteira com apenas um ataque. Então Magu pensou que agora teria de correr para salvar sua vida. De repente, uma fênix apareceu de trás da floresta e avisou o velho para não atacar seus mestres. O velho não conseguia acreditar no que via, perguntando-se como era possível que uma fênix falasse como um humano. Fia então olhou para seu mestre e disse a ele que tinha corrido para lá depois de sentir que Magu estava em perigo. Ela então perguntou a Magu sobre o velho e seus homens. Magu lhe disse que eles são os líderes de sua cidade. O velho então perguntou a Magu quanto mais problemas ele queria causar. Fia ficou desapontada com eles, pois eram ainda piores do que ouvirá falar e queria puni-los ela mesma. Mas alguém mais furioso apareceu na frente do velho. Era Loa em sua forma de dragão. Loa os advertiu para não mexerem em seu território. Mas agora eles levantaram as mãos contra seu precioso mestre. Então ela lhes perguntou sobre seus pensamentos. O velho e seus homens estavam horrorizados demais para falar. Loa pediu com raiva que eles respondessem. Magu percebeu que Loa estava realmente irritada. O velho se desculpou e disse a eles que não fazia ideia de que aquelas feras divinas haviam permitido que Magu chegasse até eles. Ele só queria manter Magu longe da cidade. Mas Loa queria levá-lo para longe até a vida após a morte. Loa perguntou ao velho se ele sabia por que Deus havia dado aos humanos a habilidade Decoe. Eles já pensaram sobre isso? O velho respondeu que era uma habilidade que atraía os demônios. Fia então lhes disse que os humanos existem há muito tempo. Mas parecem ter esquecido a importância do decaler, especialmente hoje em dia. Quando não há invasões de demônios ou catástrofes em assentamentos humanos como antigamente. Ela lhes disse que o chamador é uma pessoa que se comunica com as feras divinas e protege o mundo da humanidade. Quando os humanos não conseguem lidar com as coisas sozinhos, eles podem pedir ajuda de uma fera divina. É uma existência importante que conecta as pessoas e as feras divinas para o bem deste mundo, bem como do mundo da humanidade. Diz a lenda que o chamador nasce quando ocorre um grande desastre. Se você é uma pessoa sem poder, gostaria de ter esse tipo de poder agora mesmo. Então Loa disse que é patético o fato de eles não saberem disso. Magu disse ao velho que essas criaturas são capazes de raciocinar. Elas não vão atacar a cidade, se o fizerem. Será por causa do que o ancião fez com elas. Ele disse que dessa vez a culpa foi dele por deixá-los nervosos, mas que não queria causar mais problemas. Ele não ia fazer nada à cidade e nunca mais queria voltar para lá. Ele apenas pediu a eles que o deixassem ficar aqui em paz. Além disso, essas feras divinas aqui são as únicas coisas que tornarão esta cidade mais segura. É a última coisa que ele pode fazer por sua cidade natal. Por isso, ele pediu que voltassem para a cidade e não ficassem soltos nas montanhas. Era melhor para ambos viverem em paz e segurança. O idoso lhe disse que não estava mais em condições de recusá-lo. Ele disse que, devido ao seu contato com o dragão, eles os entenderam mal e queriam eliminá-lo. O ancião então se desculpou e se despediu de Magu com a esperança de que nunca mais se encontrassem. Tanto Loa quanto Fia ficaram surpresos com a bondade de seu mestre. Fia disse a ele que, se estivesse no lugar dele, teria dado alguns golpes neles. Magu garantiu a eles que o velho nunca mais tentaria machucá-lo. Ele tinha certeza de que o chefe estava cansado de lidar com Loa e Fia, mais do que qualquer outra coisa. Loa e Fia agora estavam satisfeitos. No caminho de volta para casa, todos se perguntaram onde Maera estava. Magu ficou preocupado porque não queria que Maera se machucasse por causa dele. Quando chegaram em casa, Mira os recebeu com alguns homens estranhos. Mira ficou satisfeita com o fato de Mag estar bem. Loa disse a Mag que aqueles homens entraram na casa e começaram a gritar com ela. Mira então decidiu lidar com ele sozinha e pediu a Loa e Fia que protegessem sua mestra. Magu ficou agradecida às três. Loa decidiu levar aqueles homens para longe da montanha, enquanto Magu prometia preparar um bom jantar para eles. Depois do jantar, Loa, Mira e Fia foram dormir. Mag estava pensando que não queria colocar nenhum deles em perigo e que agora queria viver uma vida tranquila. De repente, um gato preto passou por ele. Já faz uma semana que o chefe e seus homens atacaram a montanha. Magu e as Feras Divinas estavam levando uma vida pacífica sem nenhum problema. Com a ajuda de Loa, eles conseguiram cultivar muitas plantações e era dever de Magu regá-las. Ele queria fazer esse tipo de tarefa sozinho porque dependia das Feras Divinas para quase tudo. Depois de regar as plantas, Mag decidiu tomar um banho na fonte quente. Ele se sentiu relaxado durante o banho e pensou em como suas habilidades o haviam levado a muitas experiências. Ele nunca imaginou que poderia viver uma vida tão luxuosa durante o dia. Ele estava pronto para dormir ali quando Fia e Mira chegaram, expressando seu desejo de tomar um banho na fonte termal também. Magu ficou confuso e tentou impedi-las, explicando que as fontes termais eram separadas para homens e mulheres de acordo com as regras humanas. Mira informou a Magu que queria treinar Fia para lidar com a água. Fia explicou que estava observando o treinamento de Mira e tentou copiá-lo, mas quase se afogou antes que Mira a salvasse. Magu permitiu que elas tomassem um banho na fonte termal, mas sem se descobrirem, e as duas concordaram com essa condição. Fia mencionou que costumava pensar que tomar banho em uma fonte termal era o mesmo que ferver em uma chaleira quente, o que fez Mira rir do conceito. Enquanto conversavam, o dragão apareceu de repente e disse a Magu que já havia terminado de caçar sua presa. Mag elogiou Loa por ter feito um bom trabalho ao patrulhar a área e agradeceu a ela por tudo. Loa também pulou na água para tomar um banho quente, o que deixou Magu envergonhada. No meio da conversa, eles ouviram uma voz de miado. Para sua surpresa, havia um gatinho preto machucado escondido na grama. Mag pegou o gato e deu um tapinha nele, e Loa achou o gato muito fofo e quis brincar com ele. Mag se perguntou se o gato era um monstro, mas Loa explicou que era impossível determinar isso no momento porque o gato era muito pequeno. Os monstros só se revelam quando crescem. A gatinha começou a brincar com eles, e ela era fofa demais para ser um monstro. Fia se perguntou como o gato entrou no território de Loa, já que esse era o território de Loa. Mag sugeriu que, se a gata fosse inofensiva, eles deveriam ajudá-la. Ele disse que, embora fosse um monstro, era apenas uma criança e seria uma pena deixá-lo lá para morrer. Magu queria preparar algo para ela comer, então pediu aos três que voltassem para casa. Magu deu sopa para a gatinha, e ela começou a beber. Ele disse a Fia que não havia leite, por isso estava preocupado se a sopa estaria boa. Fia respondeu que os monstros são durões, por isso costumam comer tudo o que podem. Mer ajudou muito a gatinha a se recuperar e a recuperar suas forças. No entanto, eles estavam se perguntando como a gatinha entrou no território de Loa, já que era praticamente suicídio para uma criança monstro entrar no território de um dragão tão descaradamente. Mag expressou seus pensamentos de que talvez outra besta divina tivesse aparecido, mas Fia disse que, se isso fosse verdade, eles já teriam notado. Loa sugeriu que o gatinho poderia ter vindo de um lugar que ela não conseguia ver, como uma caverna. Então, eles decidiram explorar a montanha depois do almoço. Depois de terminar o almoço, todos começaram a explorar a montanha. Todos ouviram a voz de Loa e correram em sua direção. Loa lhes mostrou uma caverna e lhes disse que era um ninho de kobolds. Ela explicou que é muito parecido com o lugar onde ela nasceu, um lugar escuro, tranquilo e fresco. Quando estranhos entram, eles precisam ter cuidado e andar devagar. De acordo com ela, as áreas rochosas são perfeitas para a construção. Mag se perguntou se esse vale tem muitos lugares para se esconder, o que o torna a fortaleza natural perfeita que funciona como um ninho. Loa lhes disse que essa caverna é estranha e que o poder mágico da área ao redor parece estar isolado apenas nesse espaço. Eles também sentiram um cheiro estranho vindo da caverna. Eles decidiram entrar na caverna. De repente, um grande grupo de monstros, incluindo Trolls e Kobolds, apareceu na frente deles. Todos ficaram chocados e presumiram que essa caverna era, na verdade, uma masmorra. Essa era uma característica de algumas masmorras, onde os monstros apareciam todos de uma vez. Loa podia sentir um fluxo desagradável de poder mágico. Mag pediu que eles lidassem com isso rapidamente, lutando de frente com os monstros. Fi expressou sua preocupação com o fato de que a pessoa que criou essa masmorra provavelmente sabe sobre eles. Loa também odiou a presença de uma masmorra em seu território. Mira disse que, se eles deixarem essa caverna como está, ela pode se tornar enorme, absorvendo toda a montanha à medida que se expande. E se isso acontecesse, não haveria nada que eles pudessem fazer a respeito. Eles derrotaram todos os monstros e entraram na caverna. A caverna era como um labirinto de um conto de fadas. Mira explicou que o objetivo deles estava na seção mais interna. Se derrotarem o monstro-chefe lá, a masmorra deixará de funcionar e os monstros adolescentes desaparecerão com o tempo. Loa pediu a Mag que matasse o chefe assim que o encontrasse, pois essa é uma regra absoluta deste mundo. Enquanto contava tudo isso, a própria Loa estava escondida atrás de Magu. Ele riu e perguntou a Loa por que ela tem medo, apesar de ser um dragão. Loa lhe disse que não tinha medo, mas que não se dava bem com esses tipos de lugares escuros. Magu tentou acalmá-la. Ele disse que, mesmo que algo aconteça, todos aqui são mais do que poderosos o suficiente. Ele também a lembrou de sua promessa de que usaria o poder para proteger todos os outros. Mira lhe perguntou se a espada e a daga contém os dois poderes, ao que Mag concordou. Durante a conversa, Magu percebeu que muitos monstros se reuniram atrás de Mira e estavam prestes a atacá-la. Mas Mira criou jatos de água com seu bracelete de água e matou todos os monstros. Magu ficou surpreso e elogiou Mira. Mira disse a ele que esse era o resultado do treinamento diário e que acreditava que haveria muitas vezes em que os monstros os atacariam de repente, como agora. Ela pediu a Magu que aceitasse o bracelete de água como seu presente de poder. Ela explicou que essa pulseira faz parte do poder dela e que, se ir a usar com cuidado, poderá evitar ataque e surpresa. Magu ficou muito agradecido porque sempre foi bem tratado. Mira disse que isso não é nada, e que ela ainda é uma convidada na casa dele. Então, eles decidiram entrar ainda mais. Eles foram atacados por grupos de monstros durante todo o caminho. Mas as três feras divinas eram anormalmente fortes, então eles conseguiram continuar sem muito problema. Magu percebeu que sempre que seguiam o caminho errado, um grupo de monstros os atacava. Era como se eles estivessem sendo guiados pelos monstros. Lua lhe disse que eles estavam prestes a chegar ao ponto intermediário. Lua explicou que o Alphi Point é uma sala grande no meio da masmorra e que um monstro poderoso conhecido como De Kepir, o Guardião, estará aguardando-a. Mira imaginou que ele pode ser o monstro principal daqui que quer levá-los para as partes internas o mais rápido possível, testando a força deles. Magu disse que, se for verdade que eles estão sendo guiados, isso será bom e, pelo lado positivo, será mais rápido e fácil para eles. Fio provocou dizendo que Magu está se acostumando com tudo isso. Eles chegaram à metade do caminho e havia uma grande porta fechada com a ajuda de uma corrente. Era como uma grande sala à frente deles. Magu os advertiu para que não agissem com muita pressa daqui para frente. A masmorra é enorme e eles podem ter dificuldades aqui. Magu disse que quer apoiar e proteger todos eles. As três feras divinas responderam que ele é capaz de qualquer coisa. Fio então quebrou a porta com a ajuda de Fireballs. Todos decidiram entrar. Magu estava nervoso. Ele tentou se acalmar. Ele tinha certeza de que, na companhia de três feras divinas, ele ficaria bem. Para a surpresa de Magu, havia um monstro parado dentro da sala. Era nada menos que o homem lagarto que matou os pais de Magu naquela época. Magu ficou chocado. Ele começou a se lembrar de todos os momentos do dia em que seus pais morreram. Ele estava com raiva porque o homem lagarto ainda estava vivo. Magu estava triste e com raiva. Por que o homem lagarto ainda está vivo? Pensou Magu. As três feras divinas perceberam que as emoções de Magu estavam fora de controle e que havia algo errado com ele. Magu lhes disse que o homem lagarto era um dos monstros que atacaram sua cidade natal há muito tempo. Sua mãe e seu pai conseguiram derrotá-lo, mas como resultado, eles morreram. Alguém havia transformado o homem lagarto em um morto-vivo. Percebendo que isso não importava no momento, ele teve que lutar. O homem lagarto tentou atacá-lo, mas ele não conseguiu evitar o ataque. Ele estava com medo e seu corpo não conseguia se mover. Calpi resgatou Magu, e tanto o dragão quanto a fênix começaram a lutar contra o homem lagarto. Magu estava triste por não poder fazer nada e por ser apenas um fardo para eles. Tanto o dragão quanto a fênix atacavam, mas o homem lagarto desviava os ataques com seu escudo. Magu se perguntava como eles deveriam lidar com ele, sentindo medo e vontade de fugir. Enquanto isso, Loa veio e abraçou Magu, sabendo que ele estava com medo. Fênix e Calpi estavam ocupados protegendo seu mestre. Loa pediu a Magu que não desistisse, dizendo-lhe que todos estavam atraídos por ele devido ao seu forte desejo de viver. Fênix e Calpi estavam ficando mais fracos devido aos ataques do homem lagarto. Loa começou a chorar e pediu a Magu que os protegesse porque todos queriam ter uma vida longa com ele. É isso aí, pensou Magu, estou diferente daqueles dias em que não podia fazer nada. Agora tenho forças para lutar e tenho amigos confiáveis. Magu percebeu que suas vidas estavam todas conectadas, e não seria bom se sua vida terminasse em um lugar como aquele. Ele disse que queria viver com todos os três, recusando-se a deixar que alguém morresse na frente dele. Agora ele estava motivado a matar o homem lagarto. Todos atacaram junto, mas o escudo do homem lagarto era estranho. Ele distorcia todos os tipos de magia. Magu pensou em um truque. Ele sabia que, com o Dekoi, poderia atrair todos os tipos de feras. Os monstros podiam ouvi-lo de onde quer que ele estivesse, e ele podia ver a localização exata de um monstro mesmo em uma cortina de fumaça. Era hora de colocar sua habilidade em uso prático. O truque funcionou de acordo com suas expectativas e ele conseguiu derrotar o homem lagarto. Todos ficaram felizes, mas Fia e Loa repreenderam Magu por ter agido de forma precipitada, embora estivessem felizes pelo fato de o homem lagarto não tê-lo machucado. Magu pediu desculpas, e Mira o elogiou por sua coragem. Ela também se perguntou se seria capaz de controlar esse tipo de ataque usando seu bracelete. Magu se perguntou qual seria a força do chefe se os monstros fossem tão fortes no ponto médio. Eles estavam todos ocupados conversando quando, de repente, uma rachadura apareceu no teto da sala. Uma mão grande saiu da rachadura e agarrou Magu. Então eles ouviram uma voz, encontrei você. A mão voltou para dentro da fenda com Magu, e a fenda desapareceu. Tudo aconteceu tão rápido que Loa, Fia e Mira não tiveram tempo de proteger Magu. Elas ficaram sem palavras. Foi a mão do deus demônio que trouxe Magu para seu mundo. Por milhares de anos, eu dormi nesta terra. Um pouco mais, um pouco mais, e meu poder total será restaurado. Preciso estar preparado para não cometer o mesmo erro novamente. O mundo estará em minhas mãos mais uma vez, disse ele. Só por essa razão, primeiro eu vou. Então ele parou. Ele olhou para sua mão com a expectativa de que tivesse pego uma fera divina. Mas, para sua surpresa, havia um menino. Mag ficou chocado e surpreso. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Deus perguntou. O que uma criança está fazendo entre deuses e animais? Quem é ele? Mag se perguntou o que era essa coisa, já que obviamente estava viva. Ele perguntou ao deus demônio quem ele era e por que estava mirando em Mira. O deus demônio disse. Para os humanos que nem sequer sabem meu nome. Bem, vou lhe dizer como lembrança. Meu nome é desesperado. Mag ficou chocada ao saber que o deus demônio estava vivo. Aquele que havia negociado com o primeiro interlocutor. O deus explicou que ele é um dos sete senhores demônios, controlando essa masmorra como um de seus pilares. Ele se autodenominou um dos sete lordes demônios. De jeito nenhum. Isso significa que há sete demônios no total. Pensou Magu. O deus demônio disse a Magu que ele estava esperando por bestas divinas, mas que isso havia se tornado excessivamente chato. Ele havia planejado convidar as feras divinas para cá, uma a uma, como recompensa por derrotar o guardião. Ele pensou que devoraria todas elas. Mas se existe uma criança assim, é bom que ela tenha sido despertada. Como recompensa por ter chegado até aqui, ele pelo menos adicionará Mag as fileiras de objetivos que vagam por essa masmorra. Mag puxou sua espada e atacou o deus demônio, dizendo que não o deixaria fazer o que quisesse. O deus demônio evitou o ataque com sua foice e se perguntou como uma criança como ele conseguia exercer o poder de feras divinas. Então, ele olhou nos olhos de Magu e disse, você me lembra aquele, o primeiro guardião. Que desagradável. Você merece a morte. Mac ficou preocupado, mas um pouco aliviado por ter praticado o uso dos poderes das feras divinas, de modo que poderia combatê-lo de alguma forma. No entanto, o peso sobre o corpo de Mag era imenso. A besta demoníaca se perguntou como Mag estava usando o poder da fênix e do dragão junto. Ele perguntou a Mag se ele era o domador de feras divinas desta era. Mag se perguntou o que significava domador de feras divinas. A besta demoníaca ficou furiosa por ele ter usado a adaga e a espada na sua frente e por ele saber o que significa manejá-las. Foi uma tolice da parte dele se intrometer. Mag tentou atacar o deus demônio com sua espada, mas o deus demônio impediu o ataque usando sua foice. Depois disso, o deus demônio tentou atacá-lo, mas Mag criou um escudo de água na frente dele com a ajuda da pulseira de água. Também foi chocante para o deus demônio que Mag estivesse usando o poder de um Kelpie. Mag então atacou o demônio com um jato de água, que o feriu. O demônio gritou com raiva que não iria perdoar Magu. O deus demônio disse, Como você se atreve a ferir este desesperado? Eu estava pronto para matá-lo de graça. Ele atacou Magu com sua mão grande, mas Magu parou o ataque com a ajuda do bracelete de punhal e da espada. O deus demônio disse a Magu que o ar que cobria seu corpo era feito de poder mágico super denso. Ele pode impedir todo e qualquer tipo de ataque físico. Além disso, ele pode ser convertido em uma barreira que impede toda a magia. Com o poder desse ataque e dessa defesa, ele se tornou um dos sete lords demônios e reinou em um dos cantos mais fortes do mundo. No entanto, uma pessoa se atreveu a ficar na frente dele e o desafiou para uma batalha. Ele era um humano, mas trouxe tantas feras. Ele combinou o poder de suas feras e conseguiu perfurar o escudo do deus demônio. Uma besta divina não era uma ameaça, mas o poder de várias unidas se tornou uma ameaça. O poder combinado destruiu alguns dos irmãos do deus demônio. O deus demônio ficou tão ferido que precisou dormir por milhares de anos para sobreviver, mas ele se recusou a cometer o mesmo erro novamente. Ele não estava pronto para deixar que um humano o esmagasse novamente. Ele atacou Magu novamente com sua grande mão. Magu conseguiu sair ileso, mas estava preocupado porque estava ficando sem energia. Além da batalha contínua, os ataques do deus demônio eram muito intensos. O deus demônio sentiu que Magu estava ficando fraco. Magu estava atingindo seus limites, mas então ele pensou que precisava suportar isso e revidar. Ele só seria capaz de proteger seus entes queridos se lutasse. Magu sentiu que havia algo errado. A distância entre ele e o deus demônio estava diminuindo. Isso acontecia porque o deus demônio estava ficando cada vez maior. Ele disse a Magu que agora era tarde demais para evitar o que estava por vir. O homem demônio atacou Magu com vários punhais de ar. Magu pensou que, se fosse atingido por uma delas, não sobreviveria. Não havia tempo para hesitação, era tudo ou nada. O demônio achou divertido o desespero de Magu. Ele queria aproveitar esse momento emocionante. Magu criou um escudo de água, mas mesmo esse escudo não conseguiu resistir a esse número de ataques e começou a se quebrar. O demônio notou os olhos de Magu. Esses olhos, esses olhos fortes que transbordam de vida, disse ele. Essa vida está brilhando em seus olhos como se você estivesse aqui para me matar. Quase fui destruído uma vez pelo homem que eu desprezava, com esses mesmos olhos. Deixe-me dizer isso uma última vez, domador de feras divinas. Você não foi fraco. Suportou meus ataques e até conseguiu me deixar com medo. Você pode ter sido meu maior inimigo, mas seu corpo ainda não está totalmente acostumado ao poder das três bestas divinas. Ficou claro que você atingiu seus limites e agora não tem mais chance de vencer. Mag disse. Você está certo. Sinto que estou atingindo o limite de quanto tempo posso usar esses poderes, mas vou destruí-lo antes que isso aconteça. O demônio gritou. Bobagem. Sua espécie inferior, e atacou Magu com sua foice. Para sua surpresa, Magu parou o ataque usando a daga, o bracelete e a espada. O demônio se perguntou por que Magu não estava caindo. Estava claro que seu corpo já havia ultrapassado seus limites, mas ele permanecia de pé. Magu disse. É simples. É porque eu não posso morrer aqui. Pensei que morreria pelo bem da cidade quando recebi o chamariz, mas encontrei todos que me ajudaram muito. Percebi que ainda há muito mais que posso fazer. Agora que não estou sozinho. Agora que há alguém esperando o meu retorno. Não posso perder para você. Sabendo que você está mirando naqueles que são importantes para mim. Mag disse que esse é o poder das bestas divinas que governam este mundo. Ele não se importa se usar esse corpo para esse fim. Em seguida, ele pediu as armas das três bestas que lhe emprestassem seus poderes. Enquanto isso, o deus demônio também a atacou com sua foice. As espadas de Magu recuaram com o poder, mas Magu as pegou novamente e atacou o deus demônio. O demônio tentou impedir o ataque, mas não conseguiu. Ele se perguntou por que todas essas coisas impossíveis estavam acontecendo. O demônio disse. Eu conheço essa sensação de inquietação. Esse desespero foi despertado. Sempre achei que tinha algo a ver com o poder das feras divinas, mas foi diferente. Eu fui atraído por você. Ao que Magu respondeu. De jeito nenhum, uma reação à minha habilidade. O demônio lhe disse que não era sua habilidade, mas seu espírito feroz, que lutava para superar as adversidades, sobrevivendo até mesmo contra o deus demônio. Ele se sentiu atraído por isso. O demônio disse. Essa força, seja ela boa ou má, é onde se encontram as almas mais corajosas. Uma pessoa capaz de derrotar um Lorde Demônio não está mais na mesma categoria que um humano. Esse poder que você possui certamente o atrairá para outras batalhas. Prepare-se para seu destino temeroso e conturbado. Magui lhe disse que lutaria por sua vida e protegeria seus entes queridos. Enquanto dizia isso, Magui perfurou o corpo do demônio com sua adaga. O demônio morreu e, com isso, tudo acabou. Magui acordou e se viu em seu quarto. Ele viu Loh entrando no quarto, segurando uma tigela de água. Quando ela percebeu que Magui estava acordado, correu em direção a ele. Ela entregou a tigela a Magui e o abraçou com força. Ela começou a chorar e disse a ele que estava com muito medo do que poderia acontecer com ele. Fia também entrou na sala e gritou. Mestre, Magui disse a elas que estavam sendo um pouco barulhentas. Fia lhe disse que ele estava coberto de sangue quando o encontraram, então não sabiam o que poderia acontecer. Mera ficou com ele por três dias e três noites, tentando curá-lo. Magui ficou chocada ao saber que ele estava dormindo há três dias. Mera lhe disse que estava feliz por ele ter finalmente acordado. Magui pediu desculpas por tê-los deixado preocupados. Bem, todos ficaram felizes por Magui estar bem agora. Loh perguntou a ele, curiosa, o que havia acontecido na masmorra, por quê? Quando chegaram lá, viram algo desaparecer ao lado de Magui? Magui lhes disse quem estava lá. Demon Lord desesperado, gritaram todos. Loh disse que o mestre da masmorra era realmente um Lorde demônio. Além disso, eles nunca saberiam que havia sete Lordes demônios. Fia então elogiou Magui, como ele virou a mesa e conseguiu derrotar o Lorde demônio. Alquimek respondeu que foi apenas no último momento. Fia colocou a mão no ombro dele e o provocou, dizendo que era exatamente como ela esperava dele. Loh gritou que porque Fia estava machucando seu mestre. Mira veio e tentou curar Magui novamente, colocando a mão em seu peito. O rosto de Magui ficou vermelho devido à timidez, pois ela estava muito próxima dele. Loh ficou com ciúmes e disse a Magui que ela o deixaria por causa de Fia e Meera. Magui a acalmou. Meera lhe disse que a refeição estava pronta e que ela levaria para o quarto dele. Magui recusou, dizendo que ele mesmo iria à sala de jantar. Meera começou a arrumar a mesa de jantar. Quando Magui saiu de seu quarto, ele ficou surpreso. Isso aconteceu porque havia um tesouro em um canto do quarto. Havia muitas moedas de ouro, rubis e diamantes. Fia lhe disse que o tesouro estava escondido nas profundezas da masmorra e que era natural que eles tivessem de pegá-lo. Fia então entregou um anel a Magui e pediu que ele o experimentasse. Magui colocou o anel em seu dedo indicador. Logo Meera entrou na sala com um semblante preocupado. Ela disse a Magui e Fia que tinha vindo porque de repente não conseguia sentir Magui. Magui então percebeu que o anel apagava a presença de seu dono e podia até bloquear algumas habilidades e magias. Ele ficou feliz. Ele lhes disse que talvez pudesse ir até a aldeia humana. Fia concordou com ele e disse que, com tanto ouro, prata e tesouro, seria um desperdício se ele não os usasse. Então ele deveria ir até a aldeia humana e fazer algumas compras. Magui também achava que o estilo de vida autossuficiente tinha sido muito gratificante, mas eles tinham chegado a um ponto em que estavam carentes de várias maneiras. Mas Lua acrescentou que havia um problema. O poder do anel só durava cerca de cinco dias. Essa notícia deixou Magui triste novamente. Lua então explicou que o poder do chamador é imenso. Então esse é o limite do anel. Mas Lua garantiu que eles poderiam fazer compras para ele quando estivessem na aldeia humana. Magui disse, para ser sincera, é um pouco desanimador ter apenas cinco dias. Achei que teria de passar minha vida inteira nas montanhas. Sinceramente, eu deveria estar feliz por essa oportunidade. Ele estava pronto para visitar a aldeia humana. Todos ficaram animados porque iriam gostar de viajar e fazer compras. Magui sentou-se no dorso do dragão, enquanto Fênix ofereceu uma carona para Meera, pois ela não podia voar. Eles começaram a voar em direção à aldeia. Lua também estava protegendo Magui do vento. Magui tentou brincar com as nuvens usando sua espada. Lua lhe disse que levantar a espada daquele jeito fazia parecer um lendário cavaleiro de dragão. Ela explicou que a maioria dos cavaleiros de dragão também eram chamadores. Enquanto voavam, todos notaram uma pegada de animal gigante na floresta. Foi surpreendente para todos eles. Lua disse que parecia que algo enorme havia passado por ali. Meera imaginou que talvez fosse uma das quatro grandes feras divinas. Ela explicou que há uma história sobre um monstro gigantesco muito fora do padrão, conhecido como o Desastre Ambulante, mas como eles não estavam indo naquela direção, as chances de vê-lo eram muito baixas. De repente, a gatinha tirou o rosto da jaqueta de Magui. Magui disse que estava preocupado em deixar a gatinha para trás, por isso a trouxe com ele. Eles também pediram ao gato que não fizesse nada perigoso. Lua percebeu que a gatinha, que eles chamaram de Mia-chan, era apenas um monstro jogado para fora da masmorra. Segundo ela, quando uma masmorra é subjugada e desaparece, os outros monstros também desaparecem, mas foi o relacionamento de Mia com eles que a impediu de desaparecer. Logo, eles perceberam que haviam chegado a algum lugar, mas, para sua surpresa, não era a aldeia. Mas a capital real Meera disse que tanto Fia quanto Lua criariam uma grande confusão na cidade se fossem até lá desse jeito, então deveriam descer um pouco mais longe. Lua se lembrou de ter voado aqui há muito tempo. Eles acharam a cidade muito grande e surpreendente. Magui disse que sabia que eles estavam surpresos, mas que realmente deveriam ir embora. Lua pediu a todos que ficassem juntos porque a cidade era muito grande. Seu primeiro destino foi uma joalheria, onde trocaram algumas moedas de ouro e rubis por dinheiro. Depois disso, começaram a fazer compras. Fia e Mary experimentaram sorvete e muitas outras comidas deliciosas. Mas Lua comprou apenas alguns livros da biblioteca. Isso foi um pouco surpreendente para Magui. Lua explicou que o livro era interessante, mas era um pouco difícil de ler, e ela queria ler algo um pouco mais fácil. Além disso, ela estava indo morar com Magui, então queria aprender alguns alfabetos humanos também. Mary sugeriu que elas deveriam encontrar uma pousada para ficar antes que escurecesse. Eles começaram a procurar a pousada, mas havia uma garota que os observava por trás. Depois de completarem todas as compras, decidiram desfrutar de uma boa refeição em uma pousada. O dono da pousada os informou sobre um banheiro público feminino, então eles decidiram ir até lá para aliviar a exaustão. Lua convidou Magui para se juntar a elas, o que chamou a atenção de todos os presentes. Sentindo-se constrangido, Magui se desculpou e saiu para sentar-se perto da fonte, saboreando sua bebida. Ele notou que não havia ninguém por perto, mas podia ouvir o som de passos. Curioso, ele gritou, tem alguém aí? De repente, uma linda garota apareceu diante dele e lhe garantiu que não queria fazer mal, pedindo desculpas por tê-lo assustado. Magui logo percebeu que ela também era uma fera, mas ela se ofendeu e pediu que ele não a comparasse com aquelas criaturas selvagens. Apresentando-se como Cuzunorra, uma raposa de nove caudas que viaja pela eternidade, ela explicou que as raposas de nove caudas eram feras divinas que, de acordo com uma antiga lenda, existiam há milhares de anos. Magui comentou, você também é uma fera divina? Parece que está fazendo um trabalho notável para esconder isso. Você possui a habilidade caler, não é? A garota reconheceu que a capacidade de Magui de deduzir sua verdadeira natureza indicava que ele era um indivíduo forte que havia encontrado e sobrevivido a encontros com feras divinas antes. Ela expressou a necessidade de falar com Magui, o que a levou a procurá-lo. Cuzunorra então convidou Magui para ser seu companheiro de chá, um pedido que ele aceitou prontamente. Eles foram para sua casa espaçosa e esplêndida. Enquanto Cuzunorra preparava o chá, ela convidou Magui para se sentar. Magui comentou que sua casa se assemelhava à de um humano. Ela explicou que havia escolhido viver como um ser humano normal nesta cidade. Quando Magui perguntou por que ela morava na capital real, Cuzunorra explicou melhor, revelando que ela havia chegado lá há várias décadas e achou conveniente por vários motivos. Por estar mais próxima da imortalidade do que uma fênix, ela acreditava que umas férias de algumas décadas não seriam uma má ideia. No entanto, devido à população predominantemente humana da cidade, ela achava difícil fazer amizades íntimas com as quais pudesse se abrir de verdade. Enquanto ela servia o chá e enchia a xícara de Magui, ele perguntou por que o chá era verde. Cuzunorra explicou que era um chá oriental, com o sabor inesquecível de sua cidade natal, e que ela o pedia com frequência. Pedindo que Magui terminasse o chá antes que ele esfriasse, ela aguardou a conversa deles. Magui começou a saborear seu chá enquanto Cuzunorra expressava seu desejo de conversar sobre mais do que apenas ela mesma, pois isso se tornaria entediante. Ela também queria saber mais sobre Magui e perguntou se ele estaria disposto a falar sobre si mesmo. Magui começou a lhe contar sua história, inclusive como sua vida havia sofrido uma transformação completa depois de receber a habilidade de Kui. Cuzunorra teve empatia por ele, entendendo o impacto que um evento como esse poderia ter Magui mencionou que a razão pela qual ele ainda estava vivo era o apoio e a força que recebia de todos ao seu redor. No entanto, Cuzunorra notou uma força em seus olhos. De repente, Fia, Loa e Mira chegaram para proteger seu mestre. Cuzunorra ofereceu chá a todas elas. Enquanto Fia e Mira saboreavam o chá, Loa começou a repreender Magui. Ela expressou sua preocupação, pensando que Magui havia sido sequestrada, e mencionou que havia sido difícil encontrá-lo por causa do anel. Loa também afirmou que não era sensato seguir cegamente qualquer besta divina. Magui se desculpou sinceramente, e Mira pediu a Loa que deixasse o assunto de lado, pois Magui estava em segurança e eles o haviam encontrado. Mira também mencionou que Cuzunorra não parecia ruim e que o chá e os doces dela estavam deliciosos. Cuzunorra expressou seu alívio pelo fato de um entendido ter sido esclarecido, mas não esperava que eles estivessem acompanhados por três outras feras divinas. Ela observou que o fato de um humano poder coexistir com ele significava que o verdadeiro chamador desta era havia aparecido, assim como aquele que subjugaria um Lorde Demônio. Magui perguntou a Cuzunorra se o primeiro chamador também havia convivido com feras divinas, ao que ela respondeu que havia ouvido essas histórias de seu mestre, que havia conhecido o primeiro chamador. Loa perguntou se o mestre de Cuzunorra era o famoso dragão celestial prateado, mas ela negou. Cuzunorra perguntou se Cuzunorra ainda ocupava a posição de chefe das bestas divinas orientais e se era apropriado que uma discípula como ela estivesse tomando chá em uma terra estrangeira. Cuzunorra explicou que eram suas férias há muito esperadas, pois seu mestre rigoroso havia levado a fugir. Ela então os levou a uma loja de magia, que tinha um odor desagradável. Cuzunorra procurou o lojista e Cia ouviu uma discussão lá dentro. Por fim, o peculiar lojista com o rosto coberto apareceu. Cuzunorra informou ao lojista que queria comprar um grimório. Madi se perguntou por que ele precisaria de um grimório, já que eles foram criados para a prática de feitiçaria. Cuzunorra explicou que, apesar de sua pouca aptidão para magia, ele era capaz de aproveitar uma parte do imenso poder mágico das feras divinas e tinha um senso natural para lidar com a magia, transmitindo inconscientemente a voz de seu coração para alcançar os corações das feras divinas e de outras pessoas. Essa capacidade era facilitada pelo consumo do poder mágico da atmosfera. Com a ajuda de um autêntico grimório, ele seria capaz de usar a magia adequadamente. O lojista trouxe um grimório, mencionando que era o último da loja. Surpreendentemente, era um livro curto, ao contrário de suas expectativas de que fosse grosso e grande. Quando Magi segurou o livro, ele começou a emitir uma luz azul, indicando sua afinidade com ele. Cuzunorra tentou despertar o grimório com a ajuda de magia.